Hello guys, tudo bem oitavo ano? Espero que sim, vamos iniciar mais um vídeo de lançamento, galerinha. O vídeo de lançamento está lá na página 76. Na página 76 nós vamos encontrar o assunto, o assunto what, que fica na nossa unidade 8, finalizando o nosso livro, deixando o nosso livro do ano letivo, ok galerinha? Então, that's our second class, essa é a nossa segunda aula dessa unidade, a primeira vocês trabalharam a tradução, como já é o costume nosso, e agora nós estamos entrando no assunto what, ok? Quando nós falamos de what, nós estamos falando de um verbo modal, galera. Antes da gente já mergulhar aí nesse assunto, o importante é que vocês entendam que a gente está falando de um verbo modal. Vocês vão no ano que vem, no nono ano, conhecer mais sobre os verbos modais, não existe apenas o what, nós temos outros verbos modais, o can, temos o could, might, temos vários outros, mas não faz, não é interessante a gente entrar agora para não entrar nesse assunto agora para não confundir vocês, ok? Então, inicialmente vocês precisam entender que ele é um verbo modal, mas professor, o que é um verbo modal? Sempre que a gente tem esse verbo aí que altera, completa o sentido do verbo principal, ele é um verbo modal, ok? Então, esse verbo modal, ele vai alterar ou completar o sentido do verbo principal. Então, nós temos aí, what? Nós temos um exemplo, your parents would have a better relationship with you if they talked to you about it. Seus pais teriam um relacionamento melhor com você se conversassem a respeito disso, né? Então, perceba que nós temos aí, what? E o verbo have, né? O verbo have, ele é o verbo principal e nós alteramos, né? Essa ideia, esse sentido dele, dando esse aspecto de possibilidade de uma situação irreal, né? Ou seja, uma situação que não acontece, ok? De uma forma bem objetiva, a gente pode dizer que é o nosso futuro do pretérito. Vocês lembram do futuro do pretérito em português? Então, todo o futuro do pretérito em português acaba falar com, finaliza, né? Com ia ou iam, né? Por exemplo, se eu digo, I would go, eu iria. They would go, eles iriam, né? Então, o final dessa ideia, desse verbo would, é o ia ou iam. Isso trazendo para a língua portuguesa, ok? Não se esqueçam, certo? Então, se eu digo, your parents would have. O have é o verbo ter. Se eu digo, would have, eu estou dizendo, teria. Então, your parents, seus pais, would have, teriam a better relationship, um melhor relacionamento with you, né? Com você, if they talk to you about it. Se eles conversassem com você sobre o assunto, né? Ou a respeito disso, né? Está fora de contexto aqui essa frase, mas a gente sabe que é de algum assunto específico. Perceba que a gente também tem o if, esse if they, esse if, ele dá a ideia de condição, né? É o famoso se, se alguma coisa acontecesse, outra coisa aconteceria. Inclusive, percebam que se a gente alterar, vou até ampliar aqui para vocês, eu acredito que vocês estejam acompanhando com o livro de vocês, tá? Fica melhor, mas vou ampliar aqui porque eu acredito que facilita a visualização. Perceba que esse if, se eu alterar essa parte após ele, ou as outras palavras que vêm após esse if, se eu formo aí uma outra oração. Se eu colocar na frente, se eu mudar de posição, colocar lá na frente do your parents, eu tenho a mesma ideia. Eu não vou ter alteração aí. Se eu disser assim, ó, se eles conversassem com você sobre isso, seus pais teriam um melhor relacionamento com você. Percebeu? A mesma ideia. Então eu tenho aqui também uma conditional, né? É uma frase, é uma situação. Vocês também vão aprender isso no nono ano, né? Quando a gente fala de conditional, a gente está falando de frases que expressam uma condição, uma condição para alguma coisa acontecer. Então, qual seria a condição para que os pais tivessem o melhor relacionamento com a pessoa ali especificamente? A condição é se eles conversassem com você sobre a respeito desse assunto específico. Parece complicado, mas não é, galera. Então entendam isso, que a gente tem uma estrutura aí que vocês vão conhecendo, né? As ideias, as principais ideias que expressam o word, ok? Então vamos lá. Vamos para falar de word como uma situação irreal, né? Então nós temos word para situações irreais. A palavra é usada para situações irreais ou imaginadas. Nós temos três exemplos aí, galera. Estou ampliando para vocês. Olha aí. Acompanhem comigo esses exemplos. I would love to visit New York. She would like to be a professional footballer. We would go, but we are to be us. Olha aí. Nós temos três exemplos. Eu adoraria visitar Nova York. Ela gostaria de ser uma jogadora de futebol profissional. Nós iríamos ou íamos, mas estamos muito ocupados. Perceberam aí que nós temos o uso do ia e do íam, né? No caso, iríamos, também poderia ser, né? Iríamos. Então perceba que nós temos o word, e ele está modificando esse verbo que está logo ao lado. Love, like, go, não é isso? Então se eu falo I love, eu falo eu amo. Se eu falo I would love, eu amaria. She like, né? Perceba que no simple present seria she likes, seria she likes. A gente teria um Szinho do lado. Com o uso desse verbo modal, o verbo vai permanecer, o verbo principal vai permanecer da mesma forma. Então, she would like. Ela gostaria. We go. Nós o quê? Vamos. We would go. Nós iríamos. Ok? Ou íamos. Certo, galerinha? Então, já perceba aí. A ideia de uma situação irreal, né? A ideia de uma situação irreal ou imaginada. Vamos continuar. Nós temos aí o word como um pretérito, né? Então percebam aí. Nós temos o word e o wouldn't. É a forma negativa de utilizar o word. Ok? Então nós temos o word. E para a gente negar utilizando o word, nós temos aí a forma contraída. Olha aí. Esse N apostrofe T. Would and wouldn't. Ok, galerinha? Então, são o passado simples de will e de won't. Então, o passado simples, né? Eu tenho o will, o passado dele, would. Eu tenho o won't, o passado dele, wouldn't. Ok? Muito utilizado em discurso direto e discurso indireto. Professor, como é isso? O que é isso? A gente tem isso em português também. Discurso direto e indireto. Discurso direto é aquele que é dito de forma direta, né? Pelo falante. Olha ali, o Andrew. Exemplo. Andrew disse, I will be late. Ele disse, eu vou me atrasar. I will. Olha aí. Agora no discurso indireto. O discurso indireto, você imagina uma terceira pessoa. É como se você ouvisse o Andrew falar isso e estivesse dizendo para outra pessoa. Andrew said that he would be late. Olha aí. O Andrew disse que se atrasaria. Perceberam? Então, se eu usei o will no discurso direto, eu vou usar o would no discurso indireto, né? Que é o chamado reported speech. Ok? Então, se eu usei o won't no discurso direto, eu vou usar o wouldn't no discurso indireto, que é o reported speech. Ok, galerinha? Vamos continuar. É bem simples. Essas frases estão mostrando muito como fica essa colocação do would. Mas, se você tiver dúvida, me pergunte, galera. Nós temos um canal de comunicação para isso. Então, vamos continuar. Would em frases condicionais. Então, eu já disse para vocês que as frases condicionais vão expressar, obviamente, como o nome já diz, uma condição. Vocês vão aprender no ano que vem. Nós temos a zero, a first, a second e a third conditional. Mas, o would, ele é utilizado apenas na second e na third. Ok? Deixa eu ampliar aqui mais para vocês. Então, nós temos aí a second e a third. Temos uma regrinha para utilização, tá? Situações irreais ou hipotéticas, né? Lembrando que a gente está falando de condicionais. Então, nós temos uma regrinha. A second conditional, a gente vai trabalhar sempre com essa estrutura. Ou, o simple past, mais o would, né? Ou, a gente pode inverter também. Como eu disse lá no primeiro exemplo, a gente pode alterar também a posição das orações. Ok? E a gente vai ter o mesmo sentido. Preste atenção nessa oração. Se eu ganhasse na loteria, então eu tenho o won. Esse won, espero que vocês estejam acompanhando aí no livro também. Esse won nada mais é que o passado simples do verbo win, o verbo ganhar. Ah, ok? Aqui é o passado simples. Então, olha aí só a estrutura da second conditional. Eu tenho o passado simples. E esse é na oração condicional. E na outra oração, a gente vai ter ali o would travel. Certo? Eu viajaria o mundo. Então, se eu colocasse o contrário, eu viajaria o mundo se eu ganhasse na loteria. Faria alguma diferença? Não, não faria. O sentido seria o mesmo. Então, ou a gente vai utilizar o simple past mais o would na segunda, ou vai ser o would mais o simple past. Tudo bem? Quando vocês estiverem fazendo atividades, exercícios, vai ficar mais claro ainda para vocês. Mas percebam que quando a gente for falando de conditional, a gente já tem essa regrinha que é muito simples para vocês seguirem. Olha a third conditional. Eu tenho if I had worked harder. Isso aí é um past perfect. Had worked. Eu tenho o had, que é o verbo, esse verbo é um verbo auxiliar do past perfect, had. E tenho o verbo seguinte, que vai estar no participio. Ok? Worked. Então, se eu tenho past perfect, essa é a oração condicional. Na outra oração, a oração principal, eu tenho ali a would mais o present perfect. O present perfect é o have, não é o had, é o have e o past. Olha aí. Eu tenho o verbo pass e esse verbo pass está no participio. Ok? I would have passed the test. Ok? Então, eu tenho aí, se eu tivesse me esforçado trabalhando mais, se eu tivesse me esforçando trabalhando mais, eu teria passado no teste. Ok? Então, a mesma coisa. Olha só. Eu teria passado o teste se eu tivesse trabalhado o quê? Mais duro. Ok? Então, é isso aí, galerinha. Percebam aí que a gente tem essa regra. Past perfect. Ok? Depois, eu tenho lá o would mais o present perfect. É simples, galera, porque a gente não altera. Vai ser sempre a regra. A regra vai ser sempre essa. Ou vai estar invertido, mas como vocês já perceberam, não faz... Não tem uma mudança significativa. Na verdade, não teve mudança de sentido nenhuma frase. Nós temos o wouldn't, né? Que é o would not. Para recusar alguma coisa. Wouldn't ou would not. Ok? Para recusar alguma coisa. Então, eu tenho aí... É usado para mostrar que alguém se recusou a fazer algo. Aí, olha aí o exemplo. I asked him if I could borrow his car. Eu perguntei se poderia pegar e emprestar o carro dele. But he wouldn't lend it to me. Mas ele não me emprestou. Ok? Então, olha aí. O wouldn't sendo utilizado para recusar alguma coisa. E, para finalizar, nós temos o would para ações passadas. O would pode ser usado para falar sobre ações repetidas no passado. É usado no mesmo contexto. Usado para... Aí nós temos aí esses exemplos. When I was young, I would do my homework every evening. Quando eu era jovem, eu fazia meu dever de casa todas as noites. Ok? Então, olha só. A ideia. Vou falar de ações repetidas no passado. Coisas que eram frequentes no passado. When I was young, quando eu era jovem, I would do... E o quê? Porque fazia my homework every evening. E temos aí... In the summer, we would always go camping. No verão, sempre íamos acampar. Ou seja, eram ações frequentes no passado. Certo? Então, é isso aí. O always, que está do lado de o would, ele não é um verbo, né? Ele é um adverbo de frequência. Sempre que a gente for utilizar esse adverbo de frequência juntamente aí com o would, ele fica entre o would e o verbo principal. No caso aí, eu vou camping. Ok? Então, é isso, galerinha. Não temos maiores problemas com relação ao uso do would. Mas se você tiver alguma dúvida, me procure nos nossos canais de comunicação. Ok? Então, vou deixar para vocês aí a atividade. Vocês vão fazer as páginas 77 e 78 para exercitar. Alguma dúvida, me procure. Ok, galerinha? Um grande abraço para vocês. Have a great day. Bye, bye.